Um atentado à saúde pública. É assim que os moradores da zona de Kobom, na cidade da praia, classificam a situação de vazamento de um esgoto. Segundo os mesmos, há vários dias que contatam as autoridades competentes para solucionar o problema, mas até então nada foi feito e convivem com um cheiro nauseabunto dentro das suas próprias casas. Este esgoto, a seu aberto há quase três semanas que tem percorrido por várias ruas do bairro de Kobom, na Achada Santo António, tem incomodado os moradores e tem dificultado o negócio em alguns estabelecimentos. Indignados com o não solucionamento do problema, os moradores chamaram a televisão de Cabo Verde para denunciar tal situação, que também consideram haver algum descaso por parte das autoridades competentes. O rosa rebenta lá na riba, lá, nós ficamos lá, ainda não esperamos ver uma câmera, tudo isso bem, nós chamamos tudo, isso que é bem, agora muito, não perdeu a venda, o espaço fica tudo, estere fede, todo o corpo fica fede, não volta a todo lugar, porque a gente gosta de coisa, nós se ligam, não é negócio que está fazendo, ninguém quer que é bem, lugar chuchu, estere fede, ninguém pode ficar na loja. Hoje eu não chamo empresas, dizem bem, eles hoje, eles caram num retorno, eles caram qual é que ponto a situação, a gente chama de ultrapasse o limite, para uma hora, essa é duas semanas, e isso já é exagerado. Exentam ainda que este vazamento de esgoto tem provocado um surto de gripe e mal-estar entre as pessoas do bairro. Eu tenho duas semanas gripado, e bando-me a rameira todo o dia. Eu gostaria que eu gostaria de ser ali, para a minha terra, que vem para mim, para ser sábio, para descansar a cabeça, eu estou conseguindo descansar em paz, para a morte, farta de engenho. Minha filha, um dia senta ali, se ele vai entrar aqui, a gente tem dor de cabeça, se não vai ficar gripe, nem nunca pode sentar ali na rua, nada, nada. Agastados com a situação, pedem uma intervenção urgente das autoridades competentes, porque, segundo, dizem que o problema tem sido um atentado à saúde pública. Bom, quero dizer que ele derrubou-lhe o problema de trânsito, quero dizer que doença é que essa trânsito, isso é um atentado à saúde pública, e o nosso próprio, não sei, as crianças dentro dele estão passando. Para a autoridade competente, para resolver o problema, para estratégias de assuntos que não tem que acontecer mais, sabendo que tudo, alguém está a pagar imposto, aquele imposto que o senhor quiser pagar, para onde você está bem. Na cidade da praia, a questão do vazamento de esgoto é algo que tem acontecido com muita frequência e nem sempre é solucionado de imediato, com os cidadinos a reclamarem sobre o destino que é dado a taxa de saneamento cobrada nas faturas de água para o efeito.